Música Desde um buquê que não se esquece mais De nós as músicas E ele quer um poema de tempo e paz Desde um buquê que não se esquece mais De nós as músicas Vamos lá, meu compadre Vamos lá pra ele, ele é do governador A minha alegria atravessou o mar E a coroa da pássarela Fez um desembarque fascinante No bairro